Isso é tão sério que faz parte dos manuais militares americanos. Num curso sobre estratégia e planejamento operacional que eu fiz no Ministério da Defesa americana em 2012, eu fui bombardeado com essa ideia de que não se pode pensar numa solução sem antes identificar o que eu quero resolver especificamente. É identificar claramente o problema, o que está por trás daquela situação, daquela problemática que ela é apresentada e nós tendemos a buscar uma solução para ela sem considerar diversas variáveis importantíssimas. Existe um manual de planejamento dos militares americanos que diz textualmente o seguinte, eu vou fazer aqui uma tradução livre, mas ele diz o seguinte, que os oficiais defrontados com uma problemática frequentemente apressam-se em planejar, planejar, sem entender claramente as complexidades da situação, propósitos mais amplos da questão e quais os elementos chaves que realmente devem ser resolvidos. O que a gente percebe aqui é que o problema bem identificado, ele vai nos levar a uma solução muito melhor do que um problema mal identificado. Essa ordem das coisas, ela é extremamente clara e evidente, mas muitas vezes nós esquecemos dela. O dia a dia faz com que a gente pense logo numa solução. Um problema mal identificado, nosso cérebro está acostumado a soluções rápidas, então nós identificamos uma situação, uma problemática e buscamos uma solução para algo que não está muito bem definido. E essa problemática que eu citei no caso das funções americanas, ela acontece em qualquer lugar. Pessoas que têm um projeto pessoal, seja ele um projeto simples, de alguma viagem, ou desenvolver alguma coisa de longo prazo, equipes que estão trabalhando em conjunto para resolver uma determinada situação, empresas na formação da sua visão de longo prazo, e mesmo países que muitas vezes não entendem bem qual é o problema que ele está vivendo. Se você não entende o problema, você não vai achar uma solução pertinente. E o que é pior? Quando você pensa que entende o problema, aí você vai achar uma solução que talvez até piore a sua situação presente. Não é uma loucura gastar energia com ações que não resolvem o nosso real problema? Quantas vezes nós já nos encontramos com equipes, com amigos, com pessoas, com colegas de trabalho, discutindo assuntos que não têm nada a ver com o problema? E as pessoas muitas vezes insistem em propor soluções para algo sem estar perfeitamente por dentro, sem compreender perfeitamente aquilo que elas estão debatendo.